Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade. Você certamente já ouviu aquela frase, quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. Pois é, isso é possível graças à neuroplasticidade do nosso cérebro, que tem o poder de adaptar sua arquitetura e funções a partir de estímulos internos e externos. E quem vai explicar tudo sobre esse tema aqui pra gente é a Matilde Espósito. Ela é médica fisiatra especialista em bloqueios neuroquímicos. Matilde, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. É um prazer. Vamos começar com a primeira pergunta aí, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem. O que é a neuroplasticidade do cérebro? Neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro de se reorganizar após uma lesão. E de se reorganizar durante a vida, à medida que suas células vão naturalmente envelhecendo e morrendo. Então, quando eu fiz medicina, 45 anos atrás, a gente acreditava que o cérebro, uma vez lesado, sempre lesado. Ponto. Só que não é mais assim. A gente sabe hoje que não é assim. A neuroplasticidade vai fazendo esta remodelação. Se nós tivéssemos um tempo de vida ad eterno, todos nós ficaríamos curados das doenças neurológicas. O cérebro ia se moldando e remoldando até que a gente ficasse bem. Acontece que nós temos um tempo de vida limitado e esse tempo de vida limitado não dá tempo para o cérebro fazer tudo o que ele precisaria fazer. E é por isso que as pessoas têm lesões neurológicas graves e acabam morrendo com as lesões neurológicas graves. Mas essa neuroplasticidade, ela é extremamente importante, principalmente em lesões neurológicas na criança. Porque a criança tem mais tempo de vida e bem estimulada, essa neuroplasticidade vai atuar de uma forma muito mais positiva, enérgica, eficiente. E nós temos chance de ver as melhorias na criança. Doutora, qual o papel da neuroplasticidade, por exemplo, na recuperação de lesões do cérebro, como AVC, Parkinson, Alzheimer? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso. Toda a neuroplasticidade, ela funciona do mesmo jeito, tentando recuperar uma lesão. Então, o nosso organismo reconhece a lesão cerebral e ele tenta ir lá e remodelar. Nem sempre consegue ou está fazendo aquilo numa velocidade lenta que a gente não consegue ver o resultado de imediato. Mas isso sempre ocorre. Nós não acreditávamos que ocorria, porque a gente não via nada antigamente. Não conhecia esses mecanismos intercelebrais. Hoje em dia a gente conhece e sabe que eles acontecem. Mas eles são lentos para o nosso gosto. A gente gostaria que a coisa acontecesse rapidamente. Não é isso que acontece de verdade. E vai lentamente recuperando. Entendi. E como que a gente pode estimular essa neuroplasticidade? Ela tem uma forma, atividade? Tem vários métodos de estimular, mas o principal método é na própria fisioterapia, na terapia ocupacional. Por exemplo, num paciente hemiplénsico, a gente fazer movimentação de espelho. Para que um lado do cérebro copie o movimento do outro lado. Por espelhagem. Porque um lado do cérebro controla o lado contralateral do nosso corpo. Então, a gente treina o paciente com espelho, por exemplo. Para ele espelhar o movimento. Então, eu tapo a visão do paciente. Ele faz o movimento com a mão que ele consegue. E aí ele tenta fazer, reproduzir o movimento igual com a outra mão. E como que a gente pode, doutora, criar essas novas conexões neurais? Isso é possível? Mesmo mais velho? Estimulando. É possível criar novas conexões neurais, mas só com estímulo. Se não fizer os estímulos, a coisa vai muito mais lenta do que precisaria. Então, nós temos que estimular o paciente neurológico a fazer todas as funções que lhe restaram e estimular as funções que estão comprometidas de maneira a ele começar a responder. Existe algum tipo de atividade específica para aumentar esses estímulos do nosso cérebro? São as atividades que a gente prescreve na fisioterapia, por exemplo, que são específicas para cada caso. A gente não pode generalizar ou comparar um caso de Alzheimer com sequela de AVC ou com uma paralisia cerebral. Para cada caso, um tratamento, ok? E nós temos que tirar tudo o que atrapalha. Por exemplo, no AVC, o paciente hemiplégico fica com a mão fechada, com a mão dura, ok? Isso impede com que ele faça o movimento. Então, nós aplicamos, por exemplo, toxina botulínica e depois colocamos uma órtese de modo a relaxar a mão e ele ter a possibilidade de fazer o movimento sendo estimulado de maneira adequada. Agora, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho o que também pode prejudicar a neuroplasticidade, né? O que pode atrapalhar? Não fazer estímulo. Não fazer estimulação é o que mais prejudica a neuroplasticidade. Não dar o tratamento adequado, tá? Então, isso é o que mais prejudica. E não dando o tratamento adequado, vou voltar no exemplo do paciente hemiplégico com a mão fechada. A mão chega uma hora que não abre mais. Tá tão dura que as articulações ficam contraturadas, aparecem deformidades articulares e aí ele não vai conseguir mais, aí só com cirurgia para soltar a articulação, soltar os tendões. Então, a neuroplasticidade, ela funciona bem, mas o corpo, a parte periférica tem que estar íntegra. Não pode estar cheia de deformidade. Entendeu? Perfeitamente. Doutora Matilde, eu queria que você explicasse um pouquinho agora, para quem está em casa acompanhando, o que é a função de um médico fisiatra? Acho que as pessoas não conhecem muito, né? Falar um pouquinho sobre esse trabalho. O médico fisiatra é o clínico da pessoa portadora de deficiência física. Deficiência motora, principalmente, podendo ou não estar associada a outros ciclos de deficiência mental, visual, ou de fala, enfim. E ele coordena a equipe de reabilitação. Então, é um médico que tem uma visão mais holística, mais geral dos pacientes, sabendo o que ele precisa em termos reabilitacionais. E aí ele vai coordenar a equipe. Porque senão, o fisioterapeuta puxa para um lado, o teó puxa para o outro, o paciente não sai do lugar. Tem que todo mundo trabalhar em conjunto, sinergicamente, para que o paciente vá na direção certa. E uma das funções do médico fisiatra é justamente coordenar esse trabalho. Para que tudo aconteça nos times, né? Nos tempos certos, para que realmente o paciente seja beneficiado. Correto. Doutora, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? Qual que é a importância desses estudos sobre neuroplasticidade aí para a medicina, para tratamentos? A importância é incrível, né? Porque se, como eu falei no início da entrevista, quando eu me informei e a gente achava que lesão neurológica não tinha jeito, hoje a gente sabe que não é bem assim. E se não é bem assim e a gente não trata, o paciente vai ter um prejuízo. Então, nós vamos ter que obrigatoriamente tratar esses pacientes para que o paciente possa se beneficiar do tratamento. Então, é fundamental a pesquisa clínica, a pesquisa científica e o apoio da própria família e da sociedade. O apoio da sociedade no sentido dele ter recursos, a sociedade disponibilizar recursos reabilitacionais para ele e o apoio da família no sentido de ser uma família funcional, amorosa, colaboradora. O pior para um paciente é uma família disfuncional. O paciente se sente abandonado numa família disfuncional. E aí ele se deprime, não quer fazer as coisas, não quer fazer o tratamento, quer morrer logo, né? Então, nós temos que estimular que as famílias se tornem parte do tratamento, integrantes do tratamento, o que a gente chama de famílias funcionais. Com certeza. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos, pela sua disposição em atender aqui a nossa equipe. Prazer foi meu. Muito obrigada a todos que nos assistem também. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esses e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!